E a polêmica das placas de sinalização de velocidade ao longo do perímetro urbano da BR-116, trecho que corta governador Valadares, parece não ter chegado ao fim. O problema de comunicação visual sobre o limite de velocidade confunde os condutores sobre qual é a necessidade de ter várias placas de 40 km por hora e 200 metros à frente e outra de 30. Em nota, a concessionária responsável informa que os radares ainda não estão autuando. O que ocorre é a aferição dos equipamentos para então seguir para o processo de homologação junto à Polícia Rodoviária Federal. A última etapa é a liberação do funcionamento pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, o que ainda não tem data prevista. Essa confusão pela discordância das placas de velocidade acontecia próximo ao quilômetro 412 entre os bairros Mandideus, Turmalina e Planalto, em Governador Valadares.